Olá, meus amores, um grande abraço, mais uma vez já estamos de volta e com notícias especiais, declarações do ministro João Roma Neto, você vai entender porque muita gente precisa fazer o Cade Único. Olha que eu sempre venho falando, novas vagas vêm por aí. Há uma semana, aproximadamente, o ministro João Roma deu entrevista falando sobre a fila foi zerada, os novos benefícios estão sendo liberados, pouco a pouco, mês a mês de benefícios, a cada algumas novas famílias. Começou em dezembro, com algumas famílias recebendo parcelas a mais, 12 parcelas de R$ 100,00, a cada esses jovens e adolescentes que estão recebendo, que estão se destacando nos esportes, nos estudos, a família recebendo R$ 1.000,00. Em janeiro, nesse mês, mais famílias foram inseridas e agora, você vai ouvir o que ele falou, próximos meses teremos mais, mas o que mais importante é, foi zerada a fila, que estava até dezembro, dia 31 de dezembro de 2021. Os novos beneficiários que estão cadastrados, estão se cadastrando, vão ter chance, vão ter oportunidade. Olha, você está sabendo da novidade agora? Está sabendo da novidade? É o seguinte, o governo, o Banco Central, lançou uma ferramenta chamado Registrato. O que é isso? Registrato. Você sabia que milhões de brasileiros, só para você ter uma ideia, eu fico até com medo, porque quando a esmola é grande, a gente tem que ficar com o olho aberto, né? Cerca de 24 milhões de brasileiros têm alguma coisa para receber por parte dos bancos. Para você entender, contas fechadas, que não foram movimentadas e fica o saldo, fundos de reserva, que são seguros, gente compra moto, compra carro, compra casa, aí fica lá um fundo de reserva. Algumas famílias, inclusive, os pais ou as mães de repente faleceram, no caso são os titulares, e ficam para os herdeiros. Tipo de seguro, PIS, PASEP, que está lá, que deixaram de fazer o resgate. Gente, é tanto dinheiro, é tanto dinheiro que o governo vai parcelar isso. Assim, vai, primeiro agora vai atender 24 milhões de pessoas e depois irá mais. É muita gente. Agora eu fico imaginando, o Banco Central disse que vai pagar com juros e correção monetária. Sempre eu fico observando o seguinte, que quando a gente deposita um dinheiro lá e está rolando a poupança, dá um exemplo, você coloca mil reais, ah, está guardadinho na poupança, aí o banco está usando esses mil reais, fazendo investimentos, fazendo mil reais, fazendo dinheiro em cima de quem? Do seu dinheiro. E você não ganha nada. Não, ó, a gente pegou mil reais seu, está investindo aqui e você nem sabe. O Banco Central ganha, aquela agência, Caixa, Itaú, Bradesco, ganha e você fica pagando taxas elevadíssimas, fica pagando anuidade, quando tem cartão de crédito principalmente, através desse banco. Assim, nunca tem bônus, só tem ônus, só tem ônus. Você já parou para pensar? Aí agora o governo vem com essa história de que 24 milhões de pessoas terão direito a receber. Alguém da sua família tem direito, pode ser seu pai, sua mãe, você, seu avô, alguém da sua família, do seu ciclo social, você vai explicar, você vai entender. Eu vou mostrar, vou dar uma explicação a você aqui, quais são as regras. Deixa eu logo mostrar aqui para você entender, tá? Essa aqui é a ferramenta que o governo está usando, é o registrado, tá vendo aqui? Registrado do Banco do Central. Entrar com conta Gov, entrar com login, se esbassem o registrado, saiba sobre sua vida financeira. Eu vou explicar para você. Antes, deixa eu logo dar um detalhe aqui, que hoje é dia 26 de janeiro, hoje é dia de pagamentos, né, do Auxílio Brasil e também do Vale Gás, do Gás dos Brasileiros. Vamos logo conferir aqui os pagamentos de hoje, né? Hoje é dia 26. Dia 26 de janeiro, você que tem aí o final 26 de janeiro, final do NIS 7, é hoje, né? Final do NIS 7. Amanhã, final do NIS 8, dia 27, final do NIS 9, 28, final do NIS 0, dia 31 de janeiro. Só lembrar que hoje é o final do NIS 7, dia 26, só que algumas famílias que moram em Minas Gerais e também Bahia, né? Algumas famílias, alguns beneficiários, o que é que pode acontecer? Beneficiários que moram em cidades que estão enfrentando enchentes, vítimas, desabrigadas, desalojadas, enfim, o governo autorizou a antecipação. Sempre digo, então hoje é final do NIS 7, mas quem tem o final do NIS 8, NIS 9, NIS 0, e mora em uma dessas cidades, então você pode pegar o seu valor antecipado, você pode antecipar. Na dúvida, liga para o 111 ou 121 para você saber primeiro, tá? Muitas famílias vão receber os 400 antecipados, se foi selecionado para receber o vale, é mais 52, dá quase 152 reais, tá? E outros benefícios que o segundo ministro João Roma Neto está liberando para alguns beneficiários, então alguns beneficiários estão recebendo mais do que 500, segundo o ministro João Roma, tem gente que passa dos 600 reais, chega aí a casa dos 700, cerca de 700 reais. E em fevereiro teremos mais vagas, teremos mais vagas, em março mais vagas também no Vale Gás, no Gás dos Brasileiros, em fevereiro no nosso filho do Brasil, eu sempre lembro que o governo está aí com, bateu 17 milhões e meio de pessoas e vem mais vagas, tá certo? Pronto, vamos ouvir logo o que disse o ministro João Roma Neto, ele deu entrevista e você vai ouvir agora a entrevista que ele deu, preste atenção, palavras dele, né? Ele foi questionado durante a entrevista e essa entrevista é interessante porque aí ele vai tirar muitas dúvidas de vários milhões de brasileiros, então ele fala sobre vários pontos. Escuta aí, preste atenção, hein? Preste atenção, beneficiários, por exemplo, que precisam fazer o cadastro único, ele toca, ele foca na questão de, ele zerou a fila, o governo zerou a fila de espera e aí algumas das entrevistadoras perguntam, mas 1 milhão e 19 milhões e 900 mil pessoas, segundo o Ministério da Economia, e a gente não tem esse número agora, só tem 17 milhões e meio, preste atenção porque ele fala vários detalhes, preste atenção, a entrevista foi rápida, tá? Então fica aí, acompanha até o final. A fila foi zerada. A partir de hoje começa a ser pago o Auxílio Brasil para todas as famílias que estavam aptas a receber o Auxílio Brasil. Então não tem ninguém extrema pobreza e pobreza no Brasil sem Auxílio Brasil. A fila foi zerada. Mas, ministro, só uma dúvida. Caso exista, caso exista, a pessoa se cadastra, estando apta para receber, naturalmente ser condicionado a ter disponibilidade orçamentária. Para uma quantidade, nós ainda temos esse orçamento. Então, caso agora em janeiro ou fevereiro, novas pessoas estejam cadastradas, disponíveis, aptas a receber o Auxílio Brasil, serão também concedidas e continuaremos zerando essa fila. Hoje, a fila foi zerada. Tá, ministro, só para esclarecer esse ponto, porque nos próprios números do governo, o Ministério da Economia, por exemplo, o secretário Esteves Conalvo já falou num cenário de 21 milhões de famílias que poderiam estar aptas. São números divergentes entre os órgãos do governo? Não, não é um número divergente. Existe um cadastro único social no Brasil. Nós temos um sistema único de assistência social. Suponhamos que uma pessoa que você conhece está na situação de pobreza, o sistema de pobreza, e ela está, por exemplo, elegível ao Auxílio Brasil. Ela deve buscar um CRAS, um CREAS, e a rede de assistência social do seu município se cadastrar para estar justamente alencada no sistema e pronta a receber o benefício do Auxílio Brasil. Se ela não estiver participando do cadastro único, ela não estará participando. Assim como ocorreu, você recorda muito da expressão dos invisíveis, pessoas que estavam na economia informal. Mas pessoas, muitas vezes, que tinham rendimento acima até de 3 salários mínimos no mês. Então, o foco do Auxílio Brasil é a população que está na faixa de pobreza e extrema pobreza. Caso a pessoa esteja nessa situação, ela procura a rede de assistência social, atualiza seu cadastro para estar elegível e ser contemplada com o Auxílio Brasil. Até então, todas as pessoas que estavam nessa situação e fizeram seus cadastros estão contempladas com o Auxílio Brasil. Pois é. Como você viu, ele deu essa entrevista e aí tira muitas dúvidas e milhões de brasileiros. Ou seja, é fazer o cadastro único, procurar o CRAIS. Então, se você conhece alguma família que ainda não tem o cadastro único, eu peço, pegue esse vídeo e compartilhe com ele. Diz aí, faz seu cadastro único. O governo zerou uma fila em dezembro, 31 de dezembro. Essa fila foi zerada. Uma nova fila está sendo formada agora, no mês de janeiro. Uma nova fila já está sendo formada. Que fila é essa? São beneficiários que estão fazendo o cadastro único. E aí, em todo o Brasil, novos beneficiários estão passando por entrevista e fazendo o cadastro único. O governo já está estudando a possibilidade de aumentar para 20 milhões de pessoas. Ou seja, é fazer isso aí. Não, você não pode perder tempo. Bora falar agora sobre essa novidade. É uma novidade interessante. Essa aí, eu fico com medo, que é o tal do registrato. Registrato. O que é isso? O Banco Central criou um sistema para clientes consultarem valores a receber de bancos e instituições financeiras. O Banco Central informou que cerca de 3,9 bilhões de reais devem ser devolvidos nessa primeira fase. O valor total é estimado em 8 bilhões. A consulta está disponível no sistema registrato, que eu falei para você, que eu mostrei para você. Então, o Banco Central já está disponível o sistema para que pessoas e empresas possam consultar se tem algum valor a receber de bancos e demais instituições financeiras. Então, para você ter o acesso, você deve fazer o seguinte. Primeira coisa, caso tenha valores a serem resgatados, o usuário poderá receber o dinheiro de duas formas. Pode ser pelo PIX, na conta indicada no sistema do registrato. Registrato, registrato, gente, é isso aqui. Dá uma olhadinha no teu celular para você entender. Registrato é isso aqui. Dá uma olhadinha aí no teu celular, no teu notebook, para você entender aqui a situação. Isso aqui é o link. Eu vou deixar esse link no final do vídeo aqui embaixo. Registrato. Saiba mais sobre sua vida financeira. Se você quer saber se tem alguma coisa ao longo da sua vida, ao longo do trabalho, do seu esposo, do seu pai, da sua mãe, da sua avó, tá? Aqui ele passa todas as informações, todas. Quando eu clico aqui, na conta Gov, você acessa esse e outros serviços públicos digitais disponíveis na plataforma do governo federal. Aqui tem cadastrar e entrar com gov.pr. Já esse aqui diz entrar com login, se esbarça, é o registrado. Com login registrado, você acessa esse e outros serviços do Banco Central. Cadastrar, esquecer assim, entrar com login registrado. Ponto. É isso aqui. Então, o que esse link, esse programa significa o que? Esse site. Você sabe que tem muita gente que compra, faz com sócio. Compra moto, compra carro, às vezes compra casa. Às vezes tem direito a um PIS, PASEP, aí deixa. Às vezes são juros do PIS, PASEP. Às vezes são cotas do PIS, PASEP de 1971. Gente, você não imagina, tem tanto, mas tanto, tanto brasileiro que tem direito a receber. Tem pequenos, médios e grandes valores. Só para você ter ideia, o governo, o Banco Central, agora eu imagino quanta pressão o Banco Central recebeu para poder liberar isso. Por que não fez isso há mais tempo, né? Por que não fez isso há mais tempo? Então, você pode acessar via PIX ou então e-mail de pagamento ou transferência a ser informado pela instituição bancária, nos demais casos. Então, o beneficiário vai informar os seus dados de contato no sistema para receber a comunicação, caso você tenha direito a receber algum valor. O serviço pode ser acessado a partir da aba valores a receber, no sistema registrado, disponível num site do Banco Central. Então, é o seguinte, para acessar o site, você precisa estar cadastrado no login, esse que eu mostrei para você. O login pode ser o login único do governo federal, ou então fazer um cadastro pela internet junto ao Banco Central. Caso solicite o resgate e o banco não envia o dinheiro, aí o Banco Central orienta que os cidadãos reclamem nos canais de atendimento da própria instituição financeira. Esse é o exemplo do SAC, SAC, Serviço ao Consumidor ou Serviço ao Cliente, né? Na sequência, os clientes devem recorrer às ouvidorias dos bancos. Se ainda assim o problema não for resolvido, os cidadãos podem registrar uma reclamação no Banco Central. Então, até 8 bilhões de reais, até 8 bilhões de reais, tem muita gente, muita gente para receber esse valor. Eu sempre digo, se você tem direito a receber esse valor, não deixe para depois, não deixe para depois. Alex, você falou das regras, então, mostra aí como funciona isso. Então, bora lá. Como você está vendo aí, até 8 bilhões de reais. Segundo o Banco Central, nessa primeira fase do serviço, são cerca de 3,9 bilhões, 3,9 bilhões de valores a serem devolvidos para 24 milhões de pessoas. Olha como tem gente. 24 milhões de pessoas físicas e jurídicas. Os valores decorrem, bora lá, contas correntes ou poupanças encerradas com saldo disponível. Tarifas e parcelas, obrigações relativas a operações de crédito cobradas indevidamente, desde que a devolução esteja prevista em termos de compromisso assinado pelo Banco com o Banco Central. Aí vem aqui as cotas de capital e rateio de sobras líquidas de beneficiários e participantes de cooperativas de crédito e também recursos não procurados relativos a grupos de consórcio encerrados. Você já está observando aí que isso vai englobar muita gente. Muita gente vai ter direito a isso. Ao todo, o Banco Central estima que os clientes tenham a receber cerca de 8 bilhões de reais ao todo. O restante dos valores será disponibilizado no decorrer desse ano de 2022. Então, bora lá trazer mais detalhes. Não para por aí. Presta atenção, hein? Presta atenção aí, como eu vou te mostrar aqui. Presta atenção aí. Tarifas, o restante dos valores será disponibilizado no decorrer desse ano de 2022. Então, fruto de tarifas e parcelas, obrigações relativas a operações de crédito cobradas indevidamente, previstas ou não em termos de compromisso com o Banco Central. Contas e pagamento pré-paga e pós-paga encerradas com saldo disponível. Você vê que tem tanto brasileiro que vai ter direito a receber valores. Pequenos valores, começando com 50, sobe para 100, para 500, para 1.000 e por aí vai. Contas e registro mantidas por corretoras e distribuidoras de títulos e valores imobiliários encerradas com saldo disponível. E outras situações que impliquem valores a devolver reconhecidas pelas instituições. Alex, quer dizer que isso vai ser pago aproximadamente a 24 milhões de brasileiros? É, na época em que anunciou a criação da funcionalidade, o Banco Central disse que o objetivo do sistema é dar publicidade a valores que clientes de instituições financeiras têm direito e muitas vezes nem sabem. Além disso, a perspectiva de recebimento de valores baixos pode não motivar as pessoas a procurarem as instituições financeiras com as quais mantém ou mantiveram o relacionamento atrás de informações. Já afirmou o Banco Central em nota da época. Aí é aquela questão, por exemplo, juros. Ah, tem um jurinho que ficou lá, mas é tão pouquinho, 10 reais, 15 reais, 20. Só que imagina isso, todo mês rolando juros de correção monetária. Durante anos, não são meses, durante anos. E quem deixou aí, por exemplo, mais de mil reais e deixou para lá, de repente nem lembrava que tinha isso. E o saldo, a conta foi rolando. Tem gente aí que tem valores, bons valores para receber. A autoridade monetária informa que as informações disponibilizadas no novo serviço são de responsabilidade das próprias instituições. E aí, o que é que foi dito? Em algumas situações, os saldos a receber podem ser de pequeno valor, mas pertence aos cidadãos, que agora possuem uma forma simples e ágil para receber esses valores. E falou isso? O Banco Central em nota divulgada à imprensa. Ou seja, com esse link, com esse site aqui, você pode conferir. Para não dar viagem perdida, eu vou conferir se tem futuro eu ir no banco. Como assim ir no banco? Eu não preciso ir no banco. É só consultar aqui, gente. Está vendo aqui? Esse aqui é o registrato. É do Banco Central do Brasil. Consulte seus empréstimos nos bancos, onde possui conta, chaves, pix, operações de câmbio realizadas e mais. E aqui tem todos os detalhes, todos os detalhes, tá? Alex, isso quer dizer o seguinte, que eu posso ter direito a receber alguma coisa aí que eu deixei, meu pai, meu tio, meu irmão, minha esposa, meu filho, enfim. Pode, lógico. Confere, você vai lá, o passo a passo é simples e você vai conseguir fazer o seu login, tá bom? Eu vou deixar esse link aqui no final do vídeo, aqui embaixo no topo dos comentários. Você, inclusive, pode passar aí para os seus contatos, seus amigos também, tá? É algo que está sendo muito procurado. A procura foi tão grande no primeiro dia que o sistema simplesmente deu uma pane, caiu o sistema, né? O link não suportou tanto acesso simultâneo. E aí correr atrás. Muitos brasileiros estão fazendo isso. É seu direito, então pronto. Tá bom? Ó, os pais-chefes, eu sempre lembro, os valores estão sendo pagos aos pais-chefes que estão fora do Auxílio Brasil, tá? Valores de 600 a 3 mil reais. Agora, os pais-chefes dentro do Auxílio Brasil, a gente precisa aguardar. Pode sair em fevereiro, mas aí falta confirmação, tá? Vamos aguardar aí os pagamentos. Você que é pai-chef, está dentro do Auxílio Brasil. Eu recebi, inclusive, de um amigo, ele tinha enviado para mim, né? Alex, será que eu recebi? Será que eu recebi esse? Será que eu tenho o direito a receber esse valor? E aí eu fiquei pensando, puxa vida, manda para mim aí qual foi a informação que você tinha. E ele mandou. Deixa eu ver aqui se eu consigo mostrar para você aqui. Tem muita gente que tem esse direito, né, de receber, principalmente esses pais-chefes. E aí fica essa questão. Deixa eu mostrar aqui para você. Ele mandou para mim, na época que ele tinha recebido, em 2020. Aí ele foi consultar, entrou num site, consulta auxílio, né? E lá tinha essas informações aqui que eu vou mostrar para você, tá? Então, preste atenção. Pronto, está aqui. Aqui diz o seguinte, ó. Recebido pela data breve. Isso aqui foi no dia 3 de abril de 2020. Aí diz aí. Processamento, resultado do processamento. Resultado enviado para a caixa no dia. 8 de abril de 2020. Isso aqui é os pais-chefes, tá, gente? Pagamentos. Seu benefício foi aprovado. O valor do auxílio, 600 reais. Aqui vem os critérios, ó. Vem os critérios. Ó quantas parcelas ele recebeu em 2020, ó. Parcelas de crédito. Ele recebeu todas. Dia 13 de abril, 20 de maio, 26 de junho, 24 de julho. E 2 de... Aqui é 2 de novo. Era para ser 2 de agosto. Não, mas é esse mesmo. É referente porque é dia 24 de julho. Como você está vendo, 24 de julho. E aí o próximo caiu no dia 2, né? De... Era para ser agosto. Então foi 2 de setembro, mas é referente a agosto. Ou seja, essa pessoa aqui recebeu 5 parcelas de 600. É pai-chefe. Se essa pessoa aqui cumpre todos os benefícios, todos os critérios... Os critérios... O que é o objetivo? E aí